Boa tarde pra você ligado no Premiere em todo o Brasil. Falamos aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco a bola rola, sétima rodada do campeonato brasileiro. Tem Flamengo e Fortaleza. Duas equipes em boa fase, tempo bom no Rio de Janeiro, parcialmente encoberto é verdade. Ingressos esgotados, um sabadão pra família. Seja você mascotinho que vem com o papai ou com a mamãe, seja você cangaceiro, torcedor do Fortaleza. Apita o árbitro, começa o jogo, sétima rodada pra Flamengo e Fortaleza no estádio. Vai descer o Gabriel Dias pedindo, cabe até o chute e a meia distância pega Diego Alves pra fazer a defesa. Na entrada da área, Diego ajeita, rasca a Eta, levantou, segunda trave, Everton Ribeiro batou de primeira hora, dominou, girou, passa sobre o gol e vai embora. O Everton Ribeiro fechou na segunda trave, dava a pinta de bater de primeira, ele só pisou. ...do jogo contra o Atlético Paranaense. Mais um gol de cabeça do Rodrigo Caio, chapelaço do Arrascaeta. A torcida, Arrascaeta, vem Paulo Roberto, já. Aí o Coixar, Everton Ribeiro tá no mano a mano, deu pro milharão, cruzamento por baixo, tira a defesa, a sobra, Everton Ribeiro bateu pro gol, Arrascaeta, tira debaixo do travessão, Gabriel Dias. Pega fogo, Newton Santos, cresce a torcida do Flamengo com uma grande oportunidade, quase quase de busca com o Rodrigo Caio na área, tendo em vista até a última rodada. Everton Ribeiro bateu fechado, o boéca e subiu, Rodrigo Caio ganhou, tocou sobre o travessão. De novo, olha só, como ele sobe e ganha, e o goleiro... Esse último caminho aí pelo meio é muito difícil, o Fortaleza é muito compacto, já falo. Marcinho rápido, trouxe pé direito, Marcinho bateu com o desvio... Ajeita pra quem chega de trás, corta Juninho. A sobra da entrada da área, Trauco bateu, tem desvio, Everton perdeu! Ela veio mascada, desfiada e na perna boa, condição... Pra cima e o calção pra dentro, olha só, Gabriel lançava a Arrascaeta, deu pra ele, Gabriel bateu, Boéca, que defende em dois tempos... É uma companhia, Arrascaeta, deu pra ele, velocidade, Gabriel ganhou! Saiu na cara do gol, Gabriel rolou pra trás, Diego... Defendeu Marcelo Boéca! Contra-ataque de videogame, bola de pé em pé do Flamengo! Em duas jogadas bem... Trauco com a esquerda ou Diego com a direita? Quem é que vem? Diego sobre a barreira, na trave, sobrou o Everton Ribeiro, perdeu! Rodrigo caiu de cabeça, espalma, Boéca! Tempo, Trauco dá pro Arrascaeta, Arrascaeta encara de frente a marcação, Diego enfiou, Everton Ribeiro que passa, Arrascaeta, golaço do Gabriel! GOOOOOOOL de videogame! GOOOOOOOL! Domina, toca, não tá mais comigo! Arrascaeta pro Diego, Diego pro Everton Ribeiro, de letra pro Arrascaeta! Casa cheia, ingressos todos vendidos! A Magnética faz uma linda festa aqui no estádio Newton Santos com bola rolando de novo! Eta devolveu, Pará cruzou, tem sobra ainda, Trauco dominou, pé direito pra fora! Primeira grande chance do segundo tempo é do Flamengo, com um minuto apenas de bola rolando! De novo, dando encurralar o Fortaleza! Everton Ribeiro balançou, que passe pro Coegel, bateu, tira! Marcelo Boéca, escanteio! Um Flamengo muito avô! A sobra do Everton Ribeiro já tabelou com o Arão, Arão, cruzou na boca do gol, subiu, leão, tocou pra fora! Assine Premiere.globo.com Desce Romarinho, vem o Fortaleza, limpou, trouxe pra perda esquerda, cruzamento na boca do gol, Marcinho, espalma! Diego! Marcinho mergulhou, troca a mão, Diego! Um milagre! Começou os cinco primeiros minutos fortíssimos, agora o Fortaleza parece a fim de entrar no jogo. Everton Ribeiro de calcanhar, Gabriel devolveu o Diego, bate sobre o travessão de novo! Parece Totó, Pebolim, Fla-Flu, independentemente da área que você está no Brasil, parece brincadeira! Está pro Diego, está na grande área, Diego marcado contra dois, chamou o Arrascaeta e enfiou, que bola pro Gabriel! Subiu a bandeira! Ele já fez um... Aí o Rodrigo Santana, Alonso, confirma! Goooool do Flamengo! De novo! Juninho cruza, mergulha o milharão, vai voltar pro Juninho. Juninho levanta, segunda trave, Léo Duarte, olha o toque de cabeça! Olha aí! Obrigado.